Olá, meus amigos, aqui é a Kleron Andar, ele trazendo notícias que você não vai ver no site do UFURITO, nem no site dos irmãos Mario, mas isso você provavelmente vai ver nos sites aqui, porque a Sony está tentando comprar Kadokawa. Kadokawa é uma grande empresa de anime, light novel e games no Japão, só para você ter ideia do que eles querem fazer, se eles comprarem, o que vai acontecer? Para colocar isso em perspectiva, eles atualmente são donos da Fun Animation, Crunchyroll e Redstuff. Na última meia década, eles têm comprado o mercado de anime e mangá para ganhar o monopólio. Se eles adquirem Kadokawa, eles não serão apenas donos de grande distribuição de light novels, jogos, mas também dos grandes estúdios de anime. Além disso, serão donos da maioria do estúdio de jogos From Software, também conhecido como Dark Souls. Então, é o The Ring, Dark Souls, vai ser tudo, eles vão ser donos de tudo. E a situação não está ruim. De acordo com essa informação aqui, a família fundadora, Kadokawa não está numa situação boa, a família fundadora não está mais na equipe de gestão, a empresa perdeu a identidade e a conversa sobre aquisição há algum tempo, como diz o relatório aqui que vem da Coreia News. Outra coisa é que grande parte dos shareholders das ações também pertence a uma empresa coreana e outras da Tencent chinesa. Mas o Brandon Varnall colocou aqui bem explicado o que pode acontecer se a Sony comprar a Kadokawa. Bem, 1. A extensa biblioteca de animes de Kadokawa reforçaria as plataformas de streaming de anime da Sony, como Crunchyroll. A consideraria como domínio da distribuição global de anime. Isso tornaria muito mais difícil para qualquer concorrente ganhar uma vantagem na indústria. Qualquer novo serviço de streaming será esmagado sobre o peso do poder de compra da Sony. A participação de 70% da Kadokawa na From Software daria a Sony o controle total sobre o estúdio responsável por Dark Souls e poderia resultar em títulos da From Software se tornando exclusivos do Playstation. O braço de publicação da Kadokawa se tornaria integrado ao ecossistema de entretenimento da Sony, o que significaria expandir a distribuição de mangás digitais e lights novas poderia se expandir globalmente por meio de loja digital da Playstation. Isso poderia ajudar a trazer títulos de nicho ou séries sub representadas para plataformas ocidentais, mas poderia provavelmente resultar em uma censura massiva para que a mídia se conforme aos ideais e padrões ocidentais. Lembrando, a Sony segue a agenda, ela tem um escritório de D.I.S.G. Ou seja, a grande chance deles censurarem tudo e bloquear todo mundo do ocidente de ver é muito grande. Isso que eu acho pior, mais adaptações de animes populares para a Hollywood e Netflix. Eu acho isso a pior coisa. Sony oficialmente tem um enorme monopólio em anime, jogos, light novels e mangá. Isso não só convida o escrutínio relagatório, mas pode casar a trito com a cultura nipônica de Kadokawa. Também pode convidar a super diversificação fazendo com que a Sony tenha dificuldade para gerenciar efetivamente o portfólio diversificado da Kadokawa. Concorrentes como Netflix, Disney e Amazon Prime poderiam aumentar seus investimentos em anime para combater a Sony, o que não seria bom, já que essas empresas, Disney em particular, provaram ser completamente ineptas em anunciar adequadamente seus animes. Ou seja, a Sony poderia dominar o mercado de light novels, mangás e animes e enfiar a agenda em tudo. Lembra que o pessoal falou que, ah não, o Japão está livre da agenda, o anime, o mangá está livre da agenda? É, nem tanto, fi. A Sony comprando a Kadokawa, acabou. Acabou. Ela não só pode censurar as light novels, os mangás e animes que não se conformam com a ideologia, mas ela pode simplesmente enfiar em tudo que eles fazem. Nas novas criações e novas distribuições. A Sony está fazendo o que a Disney fez no ocidente, comprando várias propriedades intelectuais do ocidente, Star Wars, Marvel, Fox, etc. A Sony está fazendo só que em relação ao anime, mangá e latinóvel. É a mesma coisa. Ela está seguindo o caminho da Disney. Então, torçam para que essa venda não aconteça. Torçam para que as leis antitrust, seja dos Estados Unidos ou do Japão, consigam interferir nisso. Porque, é, pode anunciar. Se ela comprar, é um anúncio, é o início do fim do anime e o mangá e latinóvel como nós conhecemos. Inclusive também os jogos Dark Souls, os jogos Souls-like também. Porque vai tacar a agenda tudo, vai mudar tudo e a Sony vai controlar tudo na agenda. Ok? Bem gente, lembrando né, a Sony não tem mais escritório no Japão. Apesar dela ser tecnicamente uma empresa japonesa, ela não tem mais escritório no Japão. Os escritórios delas estão todos na Califórnia. O cesspool, a origem da agenda que os Estados Unidos criou. Porque como eu falei, a agenda é o imperialismo americano e aqui mais uma prova que eu falo para vocês. Bem gente, por hoje é só e a gente se vê outro dia, assim espero.